Olá pessoal, eu sou Sandra Queiroz, do programa de Tudo um Pouco, exibido todo sábado às 11h45 aqui na TV Goiânia Band. Um programa repleto de curiosidades e eu conto com a sua audiência. Apoio Trator Tem, a solução em peças para o seu trator. 4006-8888, pasta rosa, excelência no gerenciamento de pragas urbanas. 3915050, grampizza, teleentregas, 3941-8002, JM locações, 3558-4088. Apoio Trator Tem, a solução em peças para o seu trator.